Música A dica de hoje é para uma pessoa que a gente sabe que é muito especial, a nossa mãe. E para ajudar você a escolher o melhor presente para a sua, convidamos para vir a lojinha da Garoto, três futuras homenageadas. A mamãe Diele, tudo bom Diele? A mamãe Jessy e a mamãe Sandra, tudo bom com vocês? Vamos então ajudar a escolher o melhor presente? Vamos! Temos aqui a famosa caixa amarela com os bombons sortidos da Garoto, a caixa Mix com os deliciosos bombons Serenata e a linda caixa Moon de Collection, que traz junto o sabor e a sofisticação em 20 deliciosos bombons. O primeiro bombom que a Diele vai experimentar é da famosa caixa amarela. Vou dar para ela o Opereta. Hummm... E aí, gostoso? Muito bom! O próximo bombom que ela vai provar é da caixa Mix Serenata de Amor, que vem com três opções, o tradicional, o mousse e o branco. E eu vou dar para ela o mousse. Vamos ver o que ela acha. E aí? Muito bom! E o próximo vai ser da caixa Moon de Collection. Vou dar para ela o sabor Brasil, que é de cor. Maravilhoso! Muito bom! Agora eu vou te colocar numa situação difícil. Você vai ter que decidir para você qual é a melhor opção de presente. Eu gostei muito do Moon de Collection. Então a mamãe de Ellie fica com o Moon de Collection. Com o Moon de Collection. A segunda mamãe a provar essas deliciosas opções é a mamãe Jess. E dentre todas essas opções, qual seria a sua escolha de melhor presente? A caixa amarela. E a terceira futura homenageada é a mamãe Sandra. E dentre essas opções, qual é a sua favorita? A caixa mix. A caixa mix. E mamães, o que vocês acharam das opções? Adoramos. Todo mundo gostou? Muito. E a Chocolates Garoto, junto com o destaque empresarial, vai presentear cada mãe com a opção que ela escolheu. Então a Diele vai levar a caixa Moon de Collection. Parabéns! Obrigada! A Sandra vai ficar com o Serenata Mix. E a Jessi com a caixa amarela da Garoto. E como cada uma escolheu uma opção, eu acho melhor você correr e comprar todas. O dia das mães fica muito mais gostoso com o Chocolates Garoto. A gente vai ficar com a caixa. A gente vai ficar com a caixa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí